Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Vamos lá! A nossa aula de hoje é na área de linguagem com o tema de revisão de regularidade. C, Q, U e G, Q, U. Vamos lá? Antes disso, nós vamos para uma leitura. Leilão no Jardim, Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era, uma estátua da primavera? Quem me compra esse formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e a sua canção? E um grilinho dentro do chão? Regularidade ortográfica. C e Q. A letra C é muito divertida. Muda o som nas sílabas. Se o C abraça as rodais A, O, U ou ÃO, ela fica com o som de Cá. C, 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 Cão. Caneca, cavalo, casa, vaca, juca, maca. A Pró colocou aqui para você ver que a sílaba Cá tem o mesmo som no começo da palavra ou no final da palavra. Independente de onde esteja a sílaba Cá, a pronúncia, o som dessa sílaba será o mesmo. Observe a palavra Caneca. Vamos separar? Olha. C, 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 C. Na palavra Caneca, nós temos duas sílabas Cá. A primeira e a última. No início e no final da palavra. Mudou o som da sílaba? De jeito nenhum. A sílaba Cá continuou com o mesmo som, a mesma pronúncia na palavra. A mesma coisa acontece com as outras palavras que eu estei aqui para vocês. Olha só. Porco, coberta, coala, colorir, coelho, macaco. C, O, formou a sílaba? Có, porco, coberta, coala, coelho, colorir, macaco, cobra. Todas essas palavras têm a sílaba Có e não alterou o som. C, O, C, C. Sílabas no início, sílabas no meio, sílabas no final da palavra, mas o som. A pronúncia foi a mesma. A sílaba, formada pela letra C e a letra U, a sílaba C, independente de onde esteja na palavra, será esse mesmo som. Observe essa frase Karina comeu doce de caju Essas sílabas de destaque são as sílabas que nós estamos estudando Mas tem alguma outra sílaba com a letra C nessa frase? Karina comeu doce de caju A palavra doce, nós encontramos a letra C com a vogal E Mais um som O som é parecido com o som da sílaba K, K, K ou Kão? Não, Pró, o som é diferente Muito bem, vamos ler outra frase Sibeli tem um coelho cinza Outra sílaba destacada, a sílaba K de coelho Nós temos outras palavras que tem uma sílaba que tem a letra C Isso, nós temos duas palavras Sibeli e cinza A sílaba formada pela letra C e a letra E Tem um som parecido com K, 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 K ou com C de doce? Isso, muito bem Quando a letra C está antes da letra E e da letra I Tem um som de S Lembra o som da família do S de sacerci, sossu, ó, doce, sibele e cinza. Para a gente fixar o conhecimento, isso que a gente aprendeu, de que as sílabas formadas com a letra C e as vogais A, O, U, nós vamos preencher as lacunas nessas palavras. Quais são as sílabas que nós vamos utilizar? Cá, Có e Cú. Então nós temos ali belo, cabelo, carimbo, capo, né? Macaca. O som da sílaba cá teve alguma mudança nessas quatro palavras? Não. Mesmo começando, mesmo terminando a palavra, a sílaba cá tem o mesmo som. Vamos para a próxima lista. Coragem, coração, coala, cotonete. Teve alguma modificação do som? Não teve. Próxima, litagem. Cubo, cume, cueca, cuica. O som da sílaba mudou em alguma palavra? Não. Todas as vezes em que a letra C estiver abraçadinha lá com as vogais A, O, U. Ou a sílabazinha ã, um encontro de A, T e O, vai ter o som da letra K. Como em casa, cabelo, carimbo, coragem, coco, cubo, cume, cus, cus. Quer e que, escritos com Q, U, E e Q, I. Nessas sílabas, nós não ouvimos o som da letra U. A família silábica, a família da letra C, nós temos K, C, 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 O, U. O som do C e do C fica diferente. Mas tem palavras que nós ouvimos com Q e Q. E quando nós estamos aprendendo as palavras a escrever, ficamos percebendo assim que as palavras têm um som parecido e achamos que são escritas com aquela letra. Porque se C, A faz K, C, E vai fazer Q, né, pró? Não, não faz. O som é diferente. E nós precisamos usar as regrinhas, falar as regrinhas e praticar essas regrinhas. Na sílaba Q, U, E, Q, F, Q, I, Q, I, Q, nós não ouvimos a letra U. Nós temos a palavra quadro nessa frase. Só que o som da sílaba Q, nós percebemos a letra U. Quadro, quinta. Observe essas palavras que a Pró trouxe para você. Com QA, QE e QI. Quarto, quadro, quati. Você percebe a letra U. Nós temos palavras com a sílaba Q. Quente, queijo, querida. Ouviu a letra U? Percebeu a letra U? Não. Agora com a sílaba Q. Quinta, quinze, quibe. Percebeu a letra U? Também não, Pró. Isso mesmo. Nessa figura, nós também vamos perceber algumas coisas especiais. Sílabas semelhantes, sons semelhantes, imagens totalmente diferentes. Mas na escrita, a regrinha será a mesma. Que animal é esse? Que tipo de produto é esse? Que bichinho é esse? Que fruta é essa? Que brinquedo é esse? Muito bem. Galinha, gelatina, girafa, goiaba e gude. O som da letra G, assim como o da letra C que nós acabamos de ouvir, elas mudam de acordo com a vogal que ela está abraçada. Galinha, galinha, gelatina, girafa, goiaba e gude. Leiam comigo. Gato, garrafa, gaivota, gasolina, goiaba, gola. Goma, gorila, gula, gustavo, guri. E todas as palavras nós ouvimos a letra G. Você fazia a prova, mas é G de gato. O nosso Brasil é um país enorme e nós temos várias formas de falar. Mas o som da letra é o mesmo. O nome dessa letra destacada em vermelho é a letra G. E a gente acostumou falar G porque a gente fala gato, gula, goma, gasolina. Mas o nome dessa letrinha é a letra G. Em todas elas, nós ouvimos o som formado pela sílaba. Lembra da nossa história da magia do alfabeto? Que como castigo por ter saído sozinhas, as letras consoantes só poderiam ter um som andando com as vogais? Com a vogal A, O, U e o encontro ão, a letra G vai ter esse som mesmo. Gá, Gó, Gu, Gão. Mas ao lado de duas outras vogais, terá um outro som. Essas palavras foram todas escritas utilizando também a letra G. Mas o som dessa letra G ao lado da vogal E, I, Sô, foi o mesmo som da letra G ao lado de A, O, U. Vamos observar a palavra gigante? Encontra a palavra gigante aí pra mim. Isso, muito bem. A primeira palavra era a segunda lista. Juntos, vamos lá. Agora vamos separando as sílabas. Vamos lá? Gigante. Você percebe a diferença da primeira sílaba para a segunda? Gigante. Assim como nós vimos que a letrinha C muda o som, a letra G também, quando a letra G está ao lado, abraçadinha lá com as letras E e I, vai ter o som de J, de janela. As sílabas da família do G são essas. Gá, Gé, G, Gó e Gu. Qual delas tem o som diferente? O G e o G. Igualzinho com a família da letra C. C, 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 C e C. Na letra C nós utilizamos Q, U, I para Q e Q, E para Q, E para Q. Então é esse som que nós temos do C, A, K, do C, O, C, 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 U, U. Nós fazemos a sílaba Q com Q, E e Q com Q, I. E a mesma coisa é na família da letra G. Olha só, vamos lá. G antes de E e de I tem som de J. Isso você já entendeu. Agora vamos observar essas palavras. Caranguejo, fogueira, foguete, jegue, águia, guitarra, laguinho, sagui. Todas escritas com a letra G. E o som? O som é o mesmo da família de G, 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 U, G e G. Nós vamos utilizar G, U, E para formar a sílaba G e G, U, I para formar a sílaba Gu. Caranguejo, Fogueira, Foguete, J, G, U, G, 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 U, I, G, U, G, U, G, G, U, I e E. fica com som de J, como nas palavras Jerusa e Regina. Para o G ficar com som de G, precisamos colocar a letra U antes do E e do I formando as sílabas G e GUI. G, U, E G, U, I. Como nos nomes Guerra e Guilherme. Vamos completar as lacunas para você fixar direitinho as regras. Agora nós vamos preencher para que as palavras fiquem com som de G. Galinha, garganta, gaiola, goiaba, gordo, gola, guloso, gula. Essas sílabas que nós usamos, o G tem som de G, sem precisar de mais nada. G, A, G, G, O, G, U, G, 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 G. E agora nós vamos escrever os nomes e circular a intrusa. Os nomes dessas imagens. Essa primeira imagem para você, qual é o nome dela? Isso, gelo. E a segunda imagem, foguete. Essa última imagem, um gênio. Qual seria a intrusa? Pensa aí. Observe as palavras, fale o nome delas e perceba qual delas tem um som diferente. Gelo, foguete, gênio. Gelo, foguete, gênio. Isso, muito bem. Tanto na escrita, quanto na pronúncia. O nome foguete tem um som diferente. Ele teve o som para completar a família de G, G, G e Gu. Aqui nós temos girafa, guitarra e girassol. Guitarra também é a nossa intruda. Porque aqui o G, U, I dá o som de gui. E em girafa e girassol, tem som de J. Então, turminha, por hoje é só. Até a próxima aula.